Eu sou uma estrela do funk, tô super acostumada com a funk, tô só me divertindo, eu não tava nem afim de namorar ninguém, sabe, mas aí eu bati o olho no dance, tudo que eu quero é aproveitar essa pauta nos shows pra passar um tempo ações com ele, tá pronto pro Natal mais mágico da sua vida? Lógico, sim senhor. Lógico, sim senhor. Lógico, sim senhor.